Você sabe o que é o sistema de direção de um carro? Como ele funciona? E quais partes o compõem? Ela é constituída de vários itens, né? Vem terminal de direção, vem articulação, né? Aí vem retentores, que é o que faz vazar. Tem outra coisa que eu gosto muito bem de passar também. Tem gente que às vezes chega, ah, meu óleo tá vazando da direção da água, tá baixando, mas só que eu não vejo o óleo na garagem. Sim, mas aí é onde mora o perigo. Às vezes você não levou pra um... o mecânico olhar. Então o que acontece? Esse óleo pode ser que o retentor superior de cima tá vazando e ele tá escorrendo pra dentro do carro. Se você olhar o tapete, você não vai ver. Ele sai bem no pé da coluna. Então não tem como você ver só mesmo procurando um técnico pra você ter essa orientação. O especialista nos mostra a diferença entre a direção manual e a direção hidráulica. A direção hidráulica é um componente que ele trabalha com lubrificantes, né? Que é o óleo. Então a direção, ela tem todas as canalizações, né? E as entradas que vêm de mangueira. Então ela, por ser hidráulica, ela tem todo esse sistema de lubrificação. Já a manual não. A manual, ela é simples, entendeu? Porém só vem só com uma regulagem, entendeu? Que às vezes quando ela chega da folga, a gente chega a regular um pouco pra poder tirar um pouco a folga. A única diferença dela é mais é isso aí. É importante ficar atento aos sinais que o seu carro está dando no dia a dia. Eles podem indicar algum tipo de problema no sistema de direção. Assim, o ideal é procurar um profissional de sua confiança. Especialmente agora, com a proximidade das férias escolares, é essencial ter todos os cuidados pra que as viagens aconteçam com muita tranquilidade. Com certeza, né? Já pensou? Você com articulação, com problema com folga, uma direção com folga, entendeu? Você com uma direção com folga, você quando tem uma articulação com folga ou um terminal de direção, você quando tem uma estabilidade do carro, que é o que a gente diz, né? Um carro, um veículo, você só tem o controle dele até 100 quilômetros. Passou de 100 quilômetros, já não pertence mais a você. Você não tem o controle de estabilidade. Então, geralmente, aquela vibração que você sente quando o carro ultrapassa na alta, que ele começa a vibrar, às vezes não é só o balanceamento. Esses componentes que ajudam a esse tipo de vibração, ocorrem também no setor de direção. Se você tiver com um terminal de direção com folga, ele vai ocasionar isso. Se você tiver com a folga numa articulação, ele vai ocasionar isso. Se você tiver com a folga num rolamento de coluna, que é o mais importante que tem no volante, você também vai ocasionar isso.